43 mando avisar, mais uma pedra, chama fio Que ela quer fumar maconha, oi quer beber uísque Puta mercenária se vê, oi não resiste Então vai se envolve, oi tão vai se envolve Vamos ver se tu aguenta, se tu bebe fome e fode Oi tão vai se envolve, oi tão vai se envolve Vamos ver se tu aguenta, se tu bebe fome e fode Oi tão vai se envolve, oi tão vai se envolve Vamos ver se tu aguenta, se tu bebe fome e fode Que ela veio pra treta, se é de disposição Que ela veio pra treta, se é de disposição Hoje a saco da pereré que pegou meu peru na mão Vai, vai Então vai se envolve, oi tão vai se envolve Caralho, que cheiro é que é essa? Caralho, que cheiro é que é essa? Ela vem maluca, já vem piscando Quando vem minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando Quando vem minha piroca na reta Caralho, que cheiro é que é essa? Caralho, que cheiro é que é essa? Ela vem maluca, já vem piscando Quando vem minha piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando Quando vem minha piroca na reta Que ela quer fumar maconha, oi quer beber uísque Que puta mercenária se vê, oi não resiste Então vai se envolve, oi tão vai se envolve Oi tão vai se envolve, oi tão vai se envolve Vamos ver se tu aguenta, se tu bebe, fuma e pode Oi tão vai se envolve, oi tão vai se envolve Oi tão vai se envolve, oi tão vai se envolve Vamos ver se tu aguenta, se tu bebe, fuma e pode Oi tão vai se envolve, oi tão vai se envolve Vamos ver se tu aguenta, se tu bebe, fuma e pode Que ela veio pra treta, se é de disposição Que ela veio pra treta, se é de disposição Hoje a saco da pereré que pegou meu piro na mão Vai, vai, oi tão vai se envolve, oi tão vai se envolve O L3 que mandou avisar é, mais uma pedra, chama fio